Pronto! Não mostrou um elefante por aqui! Iupi vídeo novo! i7hu legal. aqui eu tenho uma massinha pleido E a gente vamos fazer uma gigante. Tamanho família! Isso mesmo. Galera, nós vamos tentar fazer dessa massinha aqui uma mega massa gigante nesse balde de 30 litros. Isso! Vamos ver. Só que para começar esse vídeo, eu já quero que você faça uma coisa. Deixa seu like e se inscreva no canal. Isso mesmo! Então bora para o vídeo. Bora! Galera, a nossa intenção é chegar com a nossa massinha nessa consistência aqui, ó. Isso mesmo! Então, aí, Lu, segurei. Será que vocês vão conseguir? Vamos ver se nós vamos conseguir chegar, segurei, nessa consistência. Ó, não deixa cair não, cara. Opa! Cai lá na farinha e vai perder. Ó, farinha de comida. Aqui só tem farinha, gente, ó. É. Só farinha. Ó, ó, ó. Segura esse trem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, eu tenho o soco mais rápido do mundo. Ó, isso não. Sujou a farinha aqui, velho. Olha, eu queria fazer a brincadeira do... Soprar na minha cara? Do mosquito. Não, ó. Ó. Vamos lá. Chega. Ó, vamos concentrar aqui. Nada de mosquito, nem nada. Eu também tenho o soco mais rápido, ó. Ah! Olha lá, acertei. Vamos lá. Primeiro, coloque um pouco de sal na nossa farinha, Lucas. Um pouco? É. Não, não pode virar. Um pouco. Tem que ser a medida correta. Coloca sal aí. Chega mais perto, cara. Vai colocar mais... Caio duro. Mais sal, mais sal. Satisfatório. Mais, cara? Vai, cara. Vai. Tá bom, tá bom, Coca. Ó. Ó. Agora vai assim mesmo, né? Vai assim. Vai assim mesmo. Beleza. Ó, deixa eu... Ah, essa é meia gigante mesmo? É. Só que com a mão... Vamos pegar o tingidor. Lucas, vem cá. Ó, nós arrumamos... Tem dois mascotes aqui, galera. É, apareceu aqui em casa. Duas galinhas. Não sei se é galinha, se é frango, o que que é. Isso aqui é o nosso tingidor. O Lucas já colocou o tingidor. E eu vou operar essa máquina aqui que mistura qualquer coisa, galera. É, porque com a mão não vai dar conta. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, galera. Ó, eu vou operar essa máquina aqui porque criança não pode mexer, né? É isso. Pode ir? Pode ir. Coloca o tingidor. Torna tudo aí. Beleza. Vai lá. Ih, será que vai rolar a farinha? Vai não, vai não. Pera aí. Vai, ó. Vai, Suíla. É fácil, ó. É tipo uma batedeira de bolo gigante. Vamos fazer bolo. Eu tô achando esse tingidor meio fraco, tá não? Tá. Ó. Ó, beleza. Agora nós temos que jogar o óleo. Pega o óleo, Lucas. Vamos jogar óleo, galera. O Lucas é o assistente. O assistente. Eu acho que se nós fôssemos fazer essa massinha, sem essa máquina ia demorar mil anos. Nossa, e é mesmo. Vai lá, ó, Catia. Coloca o óleo. Vai lá. Deixa eu abrir o óleo. É tudo? Não, é só um pouquinho. Ei, tem que ir pôr no devagar. É que nem fazer um bolo, gente. É. É tudo na medida certa. Segurei. Segurar o bolo. Pronto. Agora vamos jogar água. Tem que misturar água, né? Não tem que pôr mais óleo, não? Não, acho que tá bom. Eu acho que eu vou entornar toda essa água quente aqui de uma vez, Éra. Vira aí. Ó, pelo amor, roxa ficou. Ó, vira tudo, vira tudo. Uou. Pronto, virei toda a água. Vamos beber suquinho? Não, não pode. Agora vamos misturar, galera. Vamos lá. Entornei toda a água. Vamos fazer o teste agora. Vai lá. Vamos ver nessa massinha, galera. Parece que deu certo Ah Lucas, deixa o roxinho Ele quer fazer o teste, vai lá, joga um pouquinho pra ver Vai lá, só um pouquinho Vamos ver gente, amarela Deixa eu ver, vamos ver como é que vai ficar com a amarela Galera É, vamos ver É de misturar É massinha, é massinha Ah, mais ou menos, segura aí Segura aí Coloca o tingidor no chão Fizemos a maior massinha do mundo Vou pegar mais aqui Deixa eu tirar essa máquina daqui de dentro Gente, essa máquina aqui é o maior liquidificador do mundo Verdade, dá pra fazer um bolo gigante Já dá pra fazer um bolo gigante O bom é que essa daqui não fruta, né gente Não Olha o tamanho da minha massinha Nossa Deixa eu misturar ela mais aqui Nossa, é essa aí Traz, cara Deixa eu picotar Ó, vamos trazer aqui pra não amassar ela É, cadê? Aqui ó Vamos lá, vamos amassagar ela Ah Cara, tem que ser no chão pra amassar essa massinha Nossa Olha o tamanho dela Gostei, hein? O que você usou? Farinha, óleo, água e sal E sal E tingidor Tingidor Ela é legal, hein gente Aqui, quanto mais você aperta, mais ela pega A liga, né? A liga, ó Deixa eu ver como é que tá a sua E você me fez lembrar de uma coisa O que? O que? Tem maciez de massinha Aê, aê, vou tentar fazer um gigante Cheiro de massinha O Lucas vai tentar fazer algum objeto e eu vou tentar fazer outro Eu não vou fazer um objeto É Eu vou fazer uma outra coisa Vamos lá Vamos espalhando assim, ó Aqui Cara, minha massinha tá trincando Eu acho que nós vamos ter que passar mais água nela Será? Eu acho que sim, ó Mas se pôr mais água vai ficar mole É Mas pode misturar, ué Ai, o que você tá tentando fazer, véi? O que você tá fazendo, Lucas? Um bolo? Não Ó Um like Nossa, que like, véi Deixa o like, se inscreva no canal Não É legal, Patrão, senhor Ai Aqui misturar a pequenininha é fácil Agora a grande É essa desse tamanho aqui, é complicado, véi Não Ó, vamos lá Agora sim eu vou fazer um dejeto É, o bom que quando tá quentinho aí é bom ser Pronto, não, passa um elefante por aqui Credo É duas casquinhas Eu custei fazer a massinha, Lucas É a maior massa do mundo Aê Conseguimos Gente, conseguimos fazer a tal massa gigante, véi Isso foi muito legal Eu achei que ia dar errado Ó, o bom que a gente pode conservar ela se colocar na sacola É Dá até pra pisar com os pés, olha Se você quiser abrir ela É, não, não pisa não É Não, olha lá, ó Sai, senhor Aí, aí, ó Tenta abrir a sua então Você não consegue, ó Eu não vou sujar Com o peso do meu corpo Eu consigo abrir essa massinha ao extremo Uma pizza Tantantã Tantantã Uou Subiu até a poeira, véi Ai não, véi Ó, vou enrolar agora Eu vou fazer um chapéu pro Lucas De um quilo Pessoal, então é isso aí Essa foi a massa gigante dos bujiganga Isso mesmo Fizemos a tal massa gigante Essa foi gigante Essa daqui foi grande Tchau Tchau, galera Até a próxima Se inscreva no canal e deixe seu like Tchau Tchau